Seja corajoso na internet, na dúvida fale com alguém. Aqui vale pra qualquer interação dentro da internet, certo? Olha só, todas as crianças precisam se sentir à vontade pra falar aquilo que estão passando na internet com o adulto, com alguém responsável. Isso é papel nosso do adulto ter um canal de comunicação aberto com eles. Se nós não abrimos esse canal de comunicação, não tem como eles fazerem isso. Então nós precisamos deixar que todo o nosso canal de comunicação seja aberto com as crianças pra que elas se sintam à vontade pra falar tudo o que passa na internet e assim não ficarem oprimidas com qualquer situação ruim que esteja acontecendo. Incentive a coragem na internet. É importante o diálogo em casa, mostrar as expectativas, os valores da família pra criança pra quê? Olha só, quando você mostra qual é a expectativa da família em relação à tecnologia em casa, é importante também mostrar aquilo que é de ruim caso a criança use a tecnologia de modo ruim. Além disso, deixe sempre um diálogo. Deixe sempre essa caixa de diálogo aberto em casa pra que você possa ter a troca de informações e possa entender o que está rolando na internet na vida do adolescente, pra que você possa também se posicionar como família. Além disso, olha só, é legal você perceber, demonstrar interesse pelas coisas que ele faz na internet. Pra que aí sim ele também tenha muita tranquilidade pra te mostrar tudo o que acontece e esse relacionamento fique tranquilo e a internet seja só saudável na sua vida. Inclua outros adultos confiáveis na conversa, como professores, treinadores, amigos, parentes, pra que cada vez melhor fique... Cada vez melhor não, né? Cada vez fique melhor essa nossa rede, essa nossa comunidade. Sim, a internet é uma comunidade e como nós fazemos parte dela, nós temos que fazer com que ela seja cada vez mais positiva e segura. Pra isso, tem que fazer com que as pessoas do bem fiquem perto de você. Ou seja, quem é do bem atrai a pessoa do bem. E aí, a internet fica sempre sendo uma internet do bem. Valeu!